Quando você ignora o homem e não mantém contato com ele durante um longo período, algumas coisas acontecem psicologicamente na mente dele. Hoje eu vou te ensinar aqui, minha amiga, o que exatamente ocorre na cabeça do homem quando você não manda mensagem pra ele. E como isso pode fazer o homem vir atrás de você. E quando eu digo correr atrás de você, é no caso de você não mandar mensagem. Meu nome é Diego, especialista em relacionamento já há 8 anos, eu sou o primeiro da internet a falar sobre relacionamento e a mente masculina, né? E depois muitos vieram atrás, inclusive me copiaram. Eu tô aqui pra te ensinar como fazer de fato o homem correr atrás de você e ficar na sua mão. O que realmente faz o homem querer um relacionamento sério contigo e como identificar se ele tá te enrolando. Vamos direto ao ponto aqui. O que acontece na cabeça dele quando você passa um bom tempo sem entrar em contato? Quando você para de mandar mensagem. Existem 5 estágios pelos quais todo homem passa quando você aplica a regra do contato zero. Você conhece? Se você seguir até o final desse vídeo, eu vou te mostrar quais são esses estágios e o quinto vai explodir tua cabeça. Você vai pensar, caramba, por que eu não fiz isso antes? Primeiro eu entenda que há 3 cronogramas principais pra aplicar a regra do contato zero. O cronograma de 21 dias, de 30 dias e 45 dias. O mais comum é que ele volte pra você em 30 dias, tá? Onde simplesmente você não entra em contato com ele durante esse período. E existem outras regras dentro do contato zero. Isso desencadeia alguns estágios no homem, né? E se você seguir a regra do contato zero, inclusive eu vou deixar meu livro, meu ex de volta ali na descrição do vídeo, que é passo a passo pra reconquistar um ex em até 30 dias. Ok? Se você quiser reconquistar ele, clica ali. Quando você fica 30 dias sem falar com o homem, o contato zero, isso desencadeia os seguintes estágios. Primeiro, alívio. Isso dura entre 3 dias e 1 semanas depois que você para de mandar mensagem pra ele e você não vai atrás dele. Ele inicialmente, quando ele termina com a mulher, ele toma a decisão de terminar, o homem acha que fez a escolha certa. Ele sente que saiu um peso dos ombros dele. Mas isso logo muda no estágio 2, né? Que é a percepção de ausência. Isso vai pra primeira ou segunda, depois do término, após a primeira ou segunda semana, ele entra nesse estágio. Aqui, nesse estágio, ele percebe que tu sumiu. Ele começa a perceber isso. Ele esperava que você fosse atrás dele. Todo homem espera que a mulher vá atrás dele, depois do término. Mas isso não aconteceu. Então, a ausência começa a incomodar o homem normalmente. E daí, começa o estágio 3. O estágio 3, ele se inicia no homem, lá pela segunda à quinta semana do término, tá? Que é a raiva. A raiva no homem, ele começa a ficar com raiva porque você está ignorando ele. Ele começa a se autoafirmar, dizendo pra si mesmo que ele tomou a decisão certa, mesmo que isso não seja verdade. Então, ele começa a pensar, fiz a escolha certa, terminei com ela mesma, fiz a escolha certa, ela não presta. Ele começa a tentar achar motivos pra reautoafirmar. Depois da quinta semana, você vai pro... Da segunda até a quinta semana. Depois, no meio dessa segunda à quinta semana, vamos pro estágio 4, que é o confronto e medo de perda. O que o homem começa a ter de reação? Da lá pra quinta semana em diante. Da quarta à quinta semana em diante. Ele começa a confrontar a realidade e começa a sentir medo de te perder e ter te perdido pra sempre. Isso faz ele refletir sobre o que ele perdeu e a possibilidade de não conseguir te reconquistar de novo. Isso é o que começa no homem. E daí vai pro quinto estágio, depois que você para de mandar mensagem pra ele, que é a esperança de contato. Que vem depois da quarta semana. Que depois é dos 30 dias, no caso, né? Aí o que acontece é a esperança de contato. O homem, normalmente, ele começa a ter esperança de que você vai entrar em contato com ele novamente. Nesse estágio, ele tá emocionalmente abalado e ansioso pra te ouvir. Esses estágios, normalmente, funcionam como uma montanha-russa emocional pra ele. E o contato zero é uma ferramenta poderosa pra deixar ele com medo de te perder. Quanto mais oscilações emocionais ele passa, mais interesse você tem dele. Mais interessante você se torna. Se você quiser aprender como ativar os gatilhos mentais que fazem ele correr atrás de você, implorar pra ter tua atenção e querer um relacionamento sério contigo, eu acabei de lançar meu livro, né? Que se chama Meu Ex de Volta. Que, nele, eu explico passo a passo como você utilizar as atitudes certas e os gatilhos certos emocionais pra fazer o ex voltar a ficar apaixonado por você e querer voltar no relacionamento. Pra ter acesso a esse livro digital, basta clicar no link da descrição do vídeo ou ali nos comentários, né? E começar a tua leitura hoje mesmo. Depois, eu quero que tu me conte os resultados que você teve e me mande. Diego, reconquistei o ex por tua causa pelo material e, claro, por minha causa porque a atitude é sua, né? Eu quero te ajudar a reconquistar o ex. Clica ali agora e te espero lá dentro do material.